Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, eu sou a Gleice Niz, e no vídeo de hoje a gente vai ver a lista dos materiais que vai nessa linda blusa que apareceu aqui no canal durante uma live. Reforçando, gente, essa é uma peça vintage, inspiração, que vocês me enviaram via Pinterest e que eu trouxe para resolver ajudar vocês com os probleminhas e dúvidas que vocês me enviaram em algumas mensagens pelo Facebook e também pelo Pinterest. Então, ajuda o nosso canal aí deixando like, se inscrevendo, compartilhando. Eu quero agradecer aos nossos últimos inscritos, hoje nós estamos com 59.800 inscritos, muito obrigada. Estamos com quase 60.000 inscritos, fazendo uma média de 10, vamos, se a gente fechar, é porque hoje é dia 30 já, né? Se a gente fechar antes do dia 10 do próximo mês, os 60.000, a gente vai ter feito 10.000 inscritos no mês, isso é muito bom. Meu muito obrigada a cada um de vocês. Lembre-se que o canal é feito tentando trazer o melhor conteúdo, da melhor forma possível para vocês. Eu me esmero ao máximo para trazer sempre as peças que vocês me pedem, todas elas. nem sempre é possível, nem sempre. E eu vou aproveitar isso nesse vídeo e falar uma coisa para vocês. Eu estou meio que retomando um projeto antigo do canal, que é justamente fazer esses projetos como eu estou fazendo agora. Ensinar esses materiais no dia, no dia sair o passo a passo, e o passo a passo geralmente eu ensino o padrão de pontos, esclare a união. A única coisa que agora eu estou fazendo, o desenho de como que é feito, às vezes o gráfico, às vezes eu estou fazendo também, como no caso de alguns aí, o esquema de montagem da peça. E eu estou tentando ao máximo melhorar o nosso conteúdo. Porque assim, de coração, meus amores, o material está escasso, o preço também está bem alto, e eu não estou tendo no momento como sair para comprar material fora. Já tive que adaptar o vestido final de ano, já tive que suspender o projeto, porque o material que eu tinha não era suficiente, e eu tive que suspender o projeto final de ano. Até pelo menos eu ter condições de sair para comprar material, ou não sei, não vai dar para fazer o vestido final de ano, aquele branco e cinza completo. Vou ser bem sincera com vocês, e está faltando, está nessa situação, tá? Eu estou tentando adaptar, aproveitar o máximo de materiais que eu tenho em casa, para atrapalhar aqui, para fazer o melhor conteúdo possível, eu tenho muita sobre a linha, então eu vou aproveitar ao máximo o que der para fazer. Tá joia? Então vai sair muito vídeo, como esses últimos que saíram aqui, com o passo a passo rápido, deixa os materiais e medidas no dia, no outro dia saiu o passo a passo, por exemplo, como nesse caso aqui, que a gente tem square e ponto alto para fazer a peça, amanhã vem o vídeo ensinar a fazer o square e a união, e ensinando o passo a passo da montagem do corpo da blusa, tá? E eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível, com o desenho no caderninho, no papel, bem bonitinho para vocês, e para todo mundo poder acompanhar. As postagens de como as peças são feitas também vão estar lá no blog, e todo mundo pode acompanhar por lá, e entender como que a peça é feita, cada detalhe é feito para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, ajuda a gente aí, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de justificações, e vamos passar por lá nos comentários dos materiais. Essa blusa chegou pelo Pinterest, e é uma blusa que eu achei super bonita, e vocês me pediram bastante, eu mostrei ela durante uma live, é uma peça estilo vintage, creio eu que anos 50, anos 40, anos 50, mais ou menos, e ela tem um detalhe por ser com o fio mais grosso, ela tem essa barra aqui com os squares, duas voltas de squares, tanto no busto, tanto na barra, tanto na barra da cintura, como nas mangas, com o fio bem grosso, eu indicaria para essa peça utilizarmos o fio Charme, seria um fio ideal para fazer essa blusa. Ah, Gle, por que você não faz ela com o fio Charme? Porque o fio Charme que eu tenho não é suficiente para executar essa peça, tá? Eu acredito que pelo menos uns 3 novelos de Charme seria suficiente. Lembrando que o fio Charme não vem com 500 metros, ele vem com 300 e poucos, então, não seria suficiente para fazer, leva mais fio. Ah, Gle, eu queria fazer com a Anne. Com a Anne, esses squares aqui, então, vão ficar nesse mesmo tamanho, vão ficar um pouco menor. Você também pode optar por utilizar um barbante mais grosso ou algum outro fio da sua preferência. Também dá para utilizar o fio Anne duplo, juntar dois fios de Anne, que você vai ter a espessura do fio Charme, e fazer a peça por uma forma geral. Se eu vou me basear com vocês aqui, com a quantidade de arredondados, 500 metros, caso você queira trabalhar com o Anne no fio duplo. Eu vou aconselhar que você compre pelo menos os 4 novelos de Anne, tá? Ou seja, 500 mil, 2 mil metros de fio para fazer. Essa peça é muito simples. Inicia-se com a correntinha na medida do busto, e trabalha sem tubular até a altura da cava em ponto alto. Em seguida, a gente trabalha duas carreirinhas aqui, fazendo a frente, lado direito, lado esquerdo, costas, separa, faz os ombros e finaliza. Aí, nesse caso, a manga foi feita de fora a parte e costurada aqui. Essa manga feita de fora a parte, ela tem algumas vantagens. O acabamento, o caimento, tudo isso é mais simples. No vídeo de amanhã, eu vou mostrar para vocês no gráfico, um desenho bem feitinho de como que essa manga deve ficar, como que devem ser feitas as diminuições, tudo bem, bem explicadinho mesmo para vocês. Feita essa parte, a gente vai trabalhar os esquadras. Você vai notar que aqui na parte da cintura, onde os squares foram emendados no ponto alto, eles têm uma base de correntinha. Esse square, ele vai ser preso aqui, você vai dar a mesma distância de ponto e sempre. Se eu pulei um, dois, terceiro, no quarto ponto eu peguei, aqui eu vou pegar um, não faço, faço no outro, um, não faço, faço no outro, e novamente eu pulo quatro e prendo aqui. Lembre-se que eu sempre tenho que ter a mesma distância entre todos os pontos da minha peça, porque eu não quero que ela fique encolhendo nem estirando. É um dos segredos do crochê, quando você mistura ponto alto e square. Vale também para quando você vai trabalhar com tecido e crochê na mesma peça. Mantenha sempre a distância padronizada, para você ter um acabamento perfeito, ficar bonitinho, não ficar ajustando, nem ficar muito folgado. Esse square que vai aqui na barra, essas flores, são basicamente uma, duas, três carreiras. Eu acredito que se a gente fizer ele com o fio Cléa 1000, ele vai ficar mais ou menos minúsculo, porém não vai ser tão pequenininho assim. Aconselho que quem quiser fazer, acompanhe nosso vídeo tutorial de amanhã, onde a gente vai fazer o passo a passo do square da união e todas as explicações detalhadas. Medidas que eu vou precisar. Medidas do busto. O comprimento dessa parte que eu quero que fique com ponto fechado. O comprimento dessa parte que eu quero que fique com squares, porque você pode adaptar e colocar uma fileira a mais de squares. Comprimento da manga, até onde eu quero que ela fique com ponto fechado. E o comprimento que eu quero que fique com os squares. Geralmente o comprimento de squares é o mesmo comprimento da barra da blusa. Então, mais ou menos a mesma coisa. E o comprimento total da peça de cima do ombro, até a base final dos squares e da manga também. Uma sugestão é que você pode transformar isso aqui num vestido. Faz a sua parte de cima de ponto alto e trabalha todo o corpo com flor. Vai ficar muito bonito. Quanto a data de material, eu vou acreditar que uns 2 mil metros seja suficiente. Ignorem a minha gata Mian, que já está juntando os filhotes para dormirem. Os meus filhotes não querem dormir, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje era esse. Eu quero dar seu carinho, atenção, a companhia de cada um de vocês. E reforçar. Ajude o nosso canal, compartilhe, chame mais pessoas. Porque no exato momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu sei que tem muita gente que está aí louca da Silva, louca para fazer crochê. Que está pelejando, está correndo atrás, está lutando, está batalhando. Mas que dá de vendo que está difícil. O preço do material subiu bastante. Tem muita gente aperreada, muita gente nervosa. E esse é um dos motivos de eu não estar fazendo aula palo no clube do canal. Mas eu recebi um comentário de uma inscrita e perguntou. No clube do canal você põe aula para os alunos, aula completa? Sim. O clube do canal, no nosso caso aqui no nosso canal, se você clicar em seja membro, você vai ser direcionado para ele. Onde você paga uma taxa mensal para participar no canal, no clube. E lá você tem acesso a aulas exclusivas para aqueles membros. Era para ter também uma live por mês, porém não conseguindo acertar um horário. E essas pessoas também têm acesso a uma aula particular conversando comigo. Pode dar a escola, se é chamada pelo Facebook, ou chamada pelo Facebook, pelo Discord. Ou até mesmo pelo WhatsApp a gente conversa. E eu vou dar uma explicação completinha de uma peça que ela esteja precisando de ajuda. É aula exclusiva. Essa aula que for feita na aula particular, conversando as duas, cara a cara, ela vai ser... não vai vir para o canal. Vai ser só eu e você e a gente vai resolver juntinhas, tá bom? E toda verba arrecadada é para melhorar o nosso canal aqui. Comprar mais material, comprar novos equipamentos. E continuar trazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. A partir do mês de setembro, já estou com um projeto de uma peça que vai vir. Vai ser o projeto do mês de setembro do Clube do Canal. E eu espero de coração que vocês gostem. Não vou dizer a vocês que a peça... Eu estou tentando me organizar para fazer a peça em tamanho real. Meu medo é que o material que eu tenho não seja suficiente. Porque era uma peça grande e eu acabei me abandonando toda e não comprei o material completo na época, quando eu fui comprar. Então, vambora, né? Vamos comprar no pai que dá certo? Bora sim, bora. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!